A menina Arruda, diagnosticada com Neuralgia do Trigêmio, conhecida como a pior dor do mundo, está na casa da família, em São Lourenço, depois de receber alta na Santa Casa de Alfenas. Hoje, ela postou na internet um vídeo dizendo se pretende fazer o suicídio assistido. Olha só. Não sei, não sei se dizer isso. Eu preciso esperar todo esse tratamento, o resultado, para avaliar, para pesar na balança se realmente eu quero a eutanásia ou eu vou permanecer com o tratamento.